One thing, I don't know why, it doesn't even matter how hard you try E aí galera da natural Beleza Porra galera, já tô puta aqui, já tô cansado galera Toda hora que eu entro no youtuber tá lá, 120 dias Pô, eles inventaram isso aí agora, 120 dias com o Toguro, 120 dias com o Maxwell Pai, eles transformam o shape do cara em pouco tempo, massa, maneiro, motivação Agora eu quero ver eles fazerem 120 dias com essa porra aqui galera 120 dias com essa porra aqui ó Mano, não tem jeito mano Já fui, foi tacar, foi localizada galera É isso mesmo, já fui, foi localizada Essa porra não cresce, a galera fala que eu não treino Porra galera, eu treino essa porra aqui É todo dia mano Já treinei dia sim, dia não Muda os treinos, não desenvolve galera 120 dias E aí galera da natural Beleza Chegando do treino aqui agora galera Fiz um treinozão pesado daquele jeito Tô lá na academia com meu shape mega Treinando concentrado pá Do nada eu escuto gemido Olho para um lado, olho para o outro Já pensei, tá linda na bunda aqui na academia Do nada, quando eu olho para um lado Eu vejo lá um verme maldito Um crossfiteiro Gemendo Fazendo a execução Que porra é essa meu irmão? Aqui na academia Aqui é bodybuilder Aqui tem que dar rugido Tipo esparta Não esse gemido velho Crossfit E aí galera da natural Beleza Tava aqui em casa aqui Galera de boa Chegou um brother meu aqui Bicho gosta de musculação pá Só não gosta de treinar Pagou a academia um mês Foi dois dias Mas o bicho gosta Escuta rap maromba pá Tudo mais Aí o bicho chegou em mim aqui Fala Mano Mês que vem eu vou comprar A dura Vou comprar os produtos Olhei para ele assim Pá Falei Porra meu irmão Que merda é essa? Eu só escuto você falando Que vai usar bomba Por que você não toma vergonha Na tua cara E fala que vai pagar A porra da academia primeiro Antes de usar o produto Tu acha que essa porra Vai fazer milagre? Não vai fazer milagre não Porra Se alimenta direito Se eu verme E vai treinar Maldito E aí galera da natural Beleza Chegando na academia Chegando na academia aqui agora Galera Fiz um tremizão pesado Daquele jeito Estava lá na academia Lá do nada Chegou um frango Um verme Maldito Olhando para o meu shape Já vi que estava botando quebrante Aí o bicho chegou em mim E falou Vê se é meu irmão O que é que você toma? Eu olhei para ele assim Com meu shape mega Falei Mano Eu tomo Nescau Aí o bicho Para meu irmão Fala aí para mim Fala sério aí Falei Porra mano Eu não uso as paradas mesmo Os produtos Aí o bicho Você usa bomba? Falei Uso Aí o bicho Eu sou natural Eu E daí? Você não vai deixar de ser um frango Um verme Yeah Gucci gang Gucci gang Gucci gang Span five fracks On these new brains Yeah they look to hate Man because I'm proud They're getting paid Do a fee to spend That money on some tape And I need deals Promise I'm better Giving them real Any single star Dropping I'm giving you Every feel Your wounds will be Getting heals The music Giving you chills And every rap Motherfucker getting killed Do a fee to spend Obrigado.